Alô amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? O nosso canal chegando com mais um vídeo sobre erro no Windows 10. Você já não está mais aguentando com tanto erro que esse Windows carrega. Todas as versões com seus problemas também de atualização, entram na tela azul e as pessoas mal conseguem utilizar o sistema Windows. E com pouco tempo ele traz erros. E você entra na tela para você tentar reparar os seus erros. E na tela de erros ainda tem outros erros ainda. Que você entra para restaurar porque é o reparo. Quando você entra para restaurar e dá outro erro, ainda que você não consegue fazer a restauração do sistema. Então se você não está conseguindo restaurar o seu PC, nós vamos explicar para você como é que você vai resolver esse problema. Vem comigo aqui, você entrou em restaurar o PC. Clicou nesse aplicativo, ele vai ser direcionado para a tela de configurações. E aqui ele informa, se o seu computador não estiver funcionando bem, talvez seja melhor restaurá-lo. A restauração permite que você escolha entre manter ou remover os arquivos pessoais e seguida restaurar o Windows. Vamos clicar aqui em Começar Agora. Quando você clica em Começar Agora, aí carrega a mensagem. Ambiente de recuperação não encontrado. Aqui que o sistema diz abaixo, insira sua mídia de instalação e recuperação do Windows e reinicia o computador com a mídia. Aí o que acontece? Vocês têm que tentar recuperar o seu Windows e você não está podendo recuperar, porque ele está dando-se erro. Aí essa mensagem, como é que vocês vão resolver? Esquece essa mídia de instalação que eles estão falando para você usar e pendrive, que é muito mais complicado para vocês. Vamos fechar tudo e vamos alcançar aqui o prompt comando, que é o CMD. Vamos estar aqui ao lado de Iniciar, aqui em Pesquisar, CMD. Vocês clicam aqui em Executar como Administrador ou vocês clicam com o botão direito sobre o aplicativo e clicam em Executar como Administrador. Em seguida, vocês clicam em Sim para permissão do prompt do comando do Windows. Fez o carregamento do prompt do comando. Aqui nessa tela, onde a gente cria, a gente faz reparo, a gente faz tudo através de comandos, que são códigos para a gente poder fazer nessa tela preta. Então vamos embora. Vocês digitam o seguinte comando em tela para vocês. g-hensk-info e vocês aplicam o Enter. Vocês podem notar que informou aqui que o ambiente de recuperação desse Windows está como habilitado. O de vocês, automaticamente, se te deu esse erro, vai aparecer aqui como desabilitado. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar esse comando abaixo, um outro comando. Vão apagar aqui o Info e vocês vão digitar a palavra Enabler, que é para você habilitar esse ambiente de recuperação do Windows. Vamos dar o Enter. que ele vai informar embaixo que esse comando, a operação dele foi concluída com êxito. Às vezes, pessoal, você chega nessa tela e você também não consegue fazer esse comando dentro do CMD, porque o seu sistema, se estiver corrompido, você não vai conseguir usar o prompt do comando para fazer essa função. Entendeu? Aí o que vocês vão fazer? Aí você vai ser obrigado a fazer uma formatação limpa dentro do seu computador. Quando você digitar esse comando aqui, que ele informar que a sua operação foi concluída com êxito, vocês podem fechar o CMD e vocês clicam aqui, pessoal, para reiniciar a sua máquina. Clica para reiniciar. Quando reiniciar a sua máquina, novamente vocês voltam aqui ao lado do menu iniciar, digitam Restaral PC, vocês clicam no aplicativo, aqui na tela de recuperação, vocês novamente clicam em Começar Agora, que vocês vão perceber que essa mensagem de ambiente de recuperação não encontrado, ela sumiu. Aí ela vai deixar você avançar. Aí você escolha entre manter meus arquivos ou remover tudo, escolham uma opção ou outra, configurações adicionais, vocês clicam em Avançar, e ela vai preparar para você restaurar o PC. Em seguida, ela manda as informações dizendo para você prosseguir, para você começar a restaurar o seu PC. Aqui pronto para restaurar, a restauração permite remover todos os arquivos pessoais e contas de usuário desse computador, remova todas as alterações feitas nas configurações, remover todos os apps e programas, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Uma restauração muito boa que eles mandam aqui embaixo. isso vai demorar um pouco. Para quem entende, isso vai demorar um pouco, ele não está dizendo o tempo exato que você vai demorar a fazer para restaurar o PC. Que muita gente me pergunta, Ramos, quanto tempo vai demorar para restaurar o PC? O sistema manda aqui. Isso vai demorar um pouco. Ele não informa minuto, nem horas, nem dias. Mas o que eu posso passar para vocês, que esse procedimento aqui é um pouco demorado. Dependendo do computador, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas. Se demorar mais de 4 horas, é sinal que o sistema travou. Mas ele vai fazendo fração por fração. 1% Demora um bocadinho, depois 2%. E vai demorando assim por fração e vai seguindo. Depois que ele copiar os arquivos até 100%, ele vai fazer a instalação do novo sistema operacional. E logo em seguida vai pedir para você botar o idioma português de Brasil e você coloca só o seu nome e sua senha e o sistema vai estar pronto para uso. É só vocês clicar aqui em restaurar que o sistema vai fazer todo o procedimento sozinho. Então dúvidas, perguntas e sugestões deixe na parte de baixo do comentário. E o nosso canal vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Boa sorte. Tchau. Fui, pessoal.